Fala galera da Milene, beleza? Hoje a gente vai trazer aqui o que a gente acha que vai acontecer na banlist e a gente vai trocar uma ideia sobre isso Eu particularmente acho que estou suave com o formato, por mais que o Dino não está jogando mas eu acho que o formato está ok, tem as suas peculiaridades que ajustando uma coisa ou outra, talvez tirando algumas coisas que estão na lista e só colocando uns tapinhos em alguns decks que estão por aí eu acho que o formato fica bem legal A gente separou aqui primeiro o que a gente acha que vai entrar para a lista e também o que a gente acha que vai sair da lista Então a gente deixou o Ogema aqui para separar, vocês podem ver os Ogema e vamos lá Primeiro a gente acha que a Benten vai a 1 porque o Dryton é um deck novo, começou agora a jogar Então eu acho que ele vai continuar jogando mas a Benten a 1 não tem aquele loop gigantesco Tributa a Benten, busca a Benten, tributa a Benten, busca a Benten e fica nesse loop eterno Então o A1 é ok, vai ser mais um busque Se você der Dede Crohn nela, já era, acabou Eu acho que assim é o suficiente Já vai parar mais ou menos o deck Já vai dar uma baixada no loop A Red Eyes Fusion está aqui que a gente também acha que vai a 1 Por quê? Porque se você usar 3 dela, aumenta a consistência A gente viu por exemplo a Sub-Terror que usa 3 dela e usa 3 da outra a Spell que busca muito fácil Se você busca muito fácil, usa 6 Red Eyes Fusion então vai ser muito forte Porque a gente acha que a Anaconda vai ser banida Na nossa visão, a Anaconda, pelo menos pra mim a Anaconda é o problema A Red Eyes Fusion, só o Dragun não é o problema Porque o foda é que a Anaconda é muito fácil de fazer Porque qualquer deck hoje faz loop infinito Por exemplo, o Trickster Se você der qualquer porcaria de Trickster você já faz Anaconda e tipo, o Dragun mesmo que não é só o Dragun não é tão um problema você faz Dragun, tipo, suado você não tem problema pra fazer o Dragun Qualquer deck de combo consegue trazer, tipo, faz todo o combo tem dois bichos a lá, o Areva em vez de fazer um Syncron, sei lá, um Exceed Se você fizer Anaconda, Anaconda da Red Eyes Fusion vai ter mais um Então eu acho que o Dragun tá sendo mais um Só ele não é um problema Só ele, os decks metas, conseguem lidar com ele Tipo, vários e o Dragun é um problema, né? Então a gente acha que a Anaconda vai ser banida e a Red Eyes vai ficar um Porque você diminui a consistência mas você ainda deixou vivo alguma coisa lá que é uma negação ou até mesmo pra UTK O Acursed é indiscutível, mano Eu, sinceramente, não tenho certeza que o Eldest vai tomar alguma coisa Eu acho que ele vai tomar só um tapinha só pra, tipo, não deixar outros decks jogarem porque se o Dryton o Virtual World, tipo, não tomarem só um tapinha tomarem realmente algo muito drástico o Eldest vai ser o melhor deck do formato Então eu acho que, tipo, todos esses decks vão tomar só um tapinha pra continuar jogando mas dar abertura pra outros decks É, tipo, o Eldest hoje é muito absurdo então eu acho que ou tirando acho que tirar o Lord não é uma boa porque, tipo, o Lord você consegue fazer muito fácil aí, tipo, eu acho que tirando a Golden Age a Cursed ou a Sanguine que vai estar mais pra frente eu acho que seria um negócio bem interessante veja, vê se só um, tipo, mano pode continuar jogando aí mas vai que não é, que nem a Bentei é, que nem a Bentei aí, a Arpa, mano eu tenho, mano 100% de certeza que ela vai voltar a 1 porque eles precisam vender os Scrap e o Scrap com o Orkustre fica muito bom e com a Arpa fica, tipo, muito mais além do que bom nem a 3, nem a 2 porque se for a 2 ou a 3 esse deck vai ser, tipo sim e nem o que tal o Eldest hoje só Eld, 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 Eld é, vai virar, tipo, o Orkustre mestre de novo então a 1 você ainda consegue reciclar você tem a Varinha você tem outros você tem a própria Galateia o Long Gears o Jing Gears então a 1 eu acho que é saudável não vai ser o melhor deck porque tem Nibiru tem Tarkfur No More enfim coisas que não tinha quando o Orkustre realmente jogava, né que era só Anguine e Orkustre então a gente vai virar, tipo, um Sky depois do final vai ser só uma Anguine pra algum deck uma Anglinhazinha, tipo juntar com o Shadow é, vai virar, tipo um deckzinho ok nada assim dá pra jogar mais nada de... é o Kirin eu acho que ele já tá muito tempo na lista eu particularmente tomava que o Linho ficava, tipo, mano essa porra tem que ser banida e foi mas eu acho que já tá, tipo muito tempo na banista e hoje você vê nenhum deckpendro realmente joga e eu acho que a Konami meio que se arrependeu disso porque ela tá lançando vários suportes de novo tem os novos Metal Fiends tem o novo deck Pendulo que vai vir e eu acho que, tipo vai voltar alguma coisa relacionada a Pendulo pra fazer o Pendulo jogar é, tirando o Double Iris que ele vai voltar mais, né ele tá a 1 mas ele vai voltar a mais alguma coisa de Pendulo vai sair da Bullish e eu acho que, tipo além de Man, assim fora o Electro White que a gente já vai falar de Man eu acho que o Kirin é ok voltar a 1 e talvez o Monkey Bird porque, mano o Performapau não joga, velho o Performapau sim os Performations sem aquela Anguine destrói, vem, vai, revai não vai jogar então eu acho que o Monkey Board não é, tipo tão absurdo, assim sair e a Konami, tipo literalmente hoje você não vê nenhum Pendulo ainda mais porque o Endymion lá acho que é Servant a Servant ela foi a 1 eu acho que também poderia estar pode estar na lista a gente não colocou porque tem coisas mais não, ele não pode colocar Endymion opa, estive errando é, eu acho que pode ser uma opção porque você acha que ela vai o que? a 2? é, eu acho que vai a 2 porque eu acho que não tem mais Pendulo você não vê mais Pendulo o Pendulo é porque é a essência do jogo entendeu eu acho que Pendulo poderia voltar porque agora o Pendulo não é tão forte porque você pode dar um Nibiru você pode dar qualquer porcaria que já para é, o problema do Pendulo é que tipo se você tem se você não tem nada na mão tipo, nenhuma Head Trap nem nada ele vai passar com pelo menos 7 ou 8 negações então tipo o Econômico tentou diminuir isso hoje você consegue passar com tipo 4 ou 5 negações mas hoje em dia com um formato tão grande de Hand Trap e tem Nibiru tentando ir correndo o Pendulo está tipo muito para baixo eu acho que o Mokeboard ou o Kirin pode sair a engage é discutível pode ser que saia pode ser que não saia se sair vai ser que nem o Orkut vai virar só uma e não vai vir a 3 porque se vir a 3 não, não vem a 3 não esse cara vai voltar a ser meta então no máximo misturando se a câmera não tiver muito vai voltar a 2 mas se voltar a 1 já é uma enguilha é isso cai também você ainda consegue jogar mas não é algo assim nossa absurdo eu acho que voltar a 1 vai virar um deck ok e a Soul Charge mano eu vi alguns vídeos falando e ninguém falou dela eu acho que ela vai voltar ainda mais por conta da regra de tempo por conta dos pontos de vida enfim eu acho que a Soul Charge pode voltar não sei talvez eu acho que ela é uma carta bem forte porque você consegue passar um campo muito absurdo fazendo combos mas você paga a vida você não pode conduzir a fase de batalha não sei talvez ela volte ela é balanceada não é uma coisa que é tão necessário banir acho que voltar não antes você conseguir abusar mais dela hoje talvez não eu já tomei e não foi legal mas acho que não isso é de main deck que a gente fala de extra deck o Kalamedis o Kalamedis qual que é o problema dele vários decks fazem ele muito fácil com o Trichula Fusão você tem uma consistência maior mas o problema do Kalamedis é o Vitor Ward porque ele consegue fazer dois pelo menos ou se ele fizer um ele ainda tem a trap para tirar exato porque o Kalamedis ele toma Impermus toma Gama toma Dropage topa Cálice então tipo beleza o All Kalamedis não é tão absurdo mas o problema é que o Vitor Ward tem a trap que vai tirar o Kalamedis quando ele tomar o alvo então ele vai negar o que você está dando tirando o alvo então tipo isso acaba sendo muito forte lógico uma Dropage com uma Trap você vai negar o All Kalamedis beleza mas quais decks hoje entendeu o Eldritch beleza mas o Eldritch não vai tirar com tanta facilidade tudo aquilo então eu acho que o All Kalamedis vai ser tipo um tapinha no Vitor Ward vai a 1 para ele não ser totalmente absurdo e o deck continuar jogando porque é um deck novo então a Konami quer vender porque tipo com a Trap ele a Trap já é muito absurda como a gente vê acho que quase todos todos os torneios metas tem pelo menos um Vitor Ward um não cinco seis teve um torneio que alguém transmitiu que ele pegou acho que três ou quatro e o problema mais do Vitor Ward é que ele faz muito fácil e tem a facilidade de fazer dois e a Trap então tipo só a Trap e ele é difícil passar mas dá mas dois e a Trap aí é muito complicado de passar acho que quase impossível de passar é muito difícil mesmo e a gente vê o Vitor Ward que é um deck que na volta ele vai provavelmente te matar entendeu então ó o Kalamindus a 1 eu acho que é ok aí a gente vem ao Faroal o Faroal mano certeza que vai sair certeza porque ele veio com Errata e ele veio Reprint mano certeza não vou comentar porque eu não gosto dessa carta eu acho ela totalmente desbalanceada mas ela vai voltar porque tomou Errata e a Konami quer vender e Boost então ele vai voltar o Electromite muita gente acha que não muita gente acha que sim eu particularmente acho que sim pelos novos suportes e porque a Konami quer voltar com o Deck Pendulo talvez na minha opinião acho que ela quer voltar e mano nenhum Deck Pendulo joga sem o Electromite hoje não tem como você jogar jogos com o Pendulo sem um Link Pendulo então tipo tem que ser ele então ele vai voltar 1 eu tenho quase certeza aí o Pendulo vai voltar a jogar mas não vejo que vai ser tipo um Deck Tears 1 Tears 1 e meio não acho que vai ser tipo um Hog que vai voltar a jogar vai pegar uns tops ali vai ganhar uns torneios ali coisa que hoje não acontece é tipo raramente você vê um Endymion jogar ou um Endymion ganhar alguma coisa é tipo se voltar vai ser pra voltar mesmo que nem o Yuri falou que tá voltando as coisas a Pendulo acho que foi uma puta burrisa da Konami tirar os Pendulo porque tirando o Electromite e tirando algumas coisas do Pendulo parou o Pendulo não tem Pendulo a própria MR4 que veio aqui agora a gente tá na MR5 mas a própria MR4 matou o Pendulo e agora você ainda consegue jogar mas mesmo assim nada muito e aqui entra em conflito com o Double Iris a gente já vai comentar sobre ele mas se ele voltar se o Electromite voltar 1 o Double Iris não vem a 2 porque você vai ter trap do Magician a hora que você quiser isso não vai acontecer então tipo se o Electromite voltar ele continua 1 isso é fato Colossus mano você eu acho que volta 1 porque hoje tipo na época dele você não tinha tanta coisa hoje você tem Drop Lead ou você tem sei lá você tem a Dark Horror e No More o jogo tá mais consistente em questão a isso você toma mais gente trap mais fácil então e ainda mais que a cara de pelo pelo motivo que eu falei pra colocar na lista porque voltando a algumas coisas hoje a gente tem muita Hand Trap isso aí tipo muita Hand Trap e se você não joga com Hand Trap mano é muito difícil você jogar sem Hand Trap pelo menos 6 ou 3 você tem que rodar 3 é tipo obrigatório é que as 3 é aí tipo você tem que rodar pelo menos mais senão você vai tomar tudo e vai fazer assim pro cara já era acabou é tipo por exemplo a Imperna você era toma pelo ano porque tipo não toma Kaliji tipo a Imperna você não tomava basicamente nada então tipo voltar Kaliji tanto a 2 que nem a gente tá na lista tanto a 3 aí deixar tanto Colossus mais forte tanto outras cartas mais fortes porque ninguém eu acho que é muito difícil hoje numa lista ter uma Kaliji porque uma carta pra salvar tipo é muito exatamente então o Colossus A1 ele vai tomar muito mais coisa do que antes e tipo antes você tinha 3 e era muito tipo você fazia 2 e passava e fazia 3 e passava hoje tipo você faz 1 beleza você vai dar uma segurada assim você pega a Dex por exemplo o Virtual World por mais que ele tenha uma busca avançada você consegue jogar por volta de você não buscar o Eldritch você consegue jogar por volta o Eldritch por exemplo mata o Colossus você descarta o Lord e uma Trap você vai enviar ele pro cemitério você não vai destruir então já era entendeu então eu acho que o Colossus volta a 1 sim aí meu Thunder já não joga e eu acho que tipo voltando o Colossus tanto que vai voltar Pendulo tanto que vai voltar se voltar o Colossus vai voltar Thunder vai voltar tanto o Thunder Jino ou outras Buildings a gente tá vendo a Arpa que tipo se voltar vai voltar o Kush tipo voltar assim um pouco melhor voltar o Sky então tipo é bem legal da Konami balancear o jogo não ser nem hoje você só vê W é muito difícil você ver um deck diferente então tipo voltando nessas coisas vai diferen... é difícil como é que é a palavra? diversificar 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 tipo mais um match e mais um jogo é aí tem aqui a questão do Miracle Style sei lá como é que fala isso aí Cavalinho de Fundo é o Cavalinho do Salamanglet é o Cavalinho do Salami Grande eu acho que talvez ele possa voltar a 1 porque o Salamanglet tipo deu uma recaída não tá sendo um deck muito apelão não tá sendo um deck tão utilizável quanto antes é um deck que joga é um deck bem ok é um deck que com certeza consegue beliscar o meta ali consegue jogar um torneio é um deck que tá jogando ok e se você colocar o Miracle Style pode ser que aumente um pouco a consistência bate de frente com os metas maiores é pode ser que ele volte a um meta e é um deck relativamente barato você teve o Wolf que era a carta mais cara teve reprint aí você é Night Mine teve reprint e o resto é tipo tudo estrutural então talvez o Miracle Style possa possa voltar a 1 e se voltar não vai ser nada desbalanceado como era antes que a gente via Salomon Grit o Mundial daquela época foi só Salomon Grit eu acho que os dois tanto no Dragon Build tanto no normal foi dois Salomon Grits então tipo eu acho que é bem ok é vai voltar mas não vai vai fazer diferença vai vir mais Salomon Grit no top vai ser mais Salomon Grit no torneio maradão é aí agora a gente vai a questão A2 foi a mesma coisa que eu falei né o Double Iris ele não fez nada você não vê nenhuma Build você não vê nenhum daqui de Penguin então se o Eletro Machina não voltar ou ele volta a 2 ou ele volta a 3 isso é certeza aí você vê a Sanguine aí entra e conflito com a Curzit eu não sei se a Curzit toma e a Sanguine toma talvez uma das duas provavelmente pode ser que seja mais propício da Sanguine tomar a 2 porque você vai tirar uma Golden Land dele também porque a Sanguine vai virar a 1 e eu particularmente quando eu jogo de Eldritch eu sinto falta 3 é pouco então tipo talvez a 2 seja um tapa bem forte no deck acho que acho que é muito difícil um deck tomar duas em duas coisas na mesma lista sendo que não é um deck tier 0 ou tier 1 é o melhor deck nossa ai meu Deus precisa tomar lista é tipo precisa que nem o Gui estava falando dar um tapinha para dar aquela calma para diversificar os decks para ter novos decks que jogam por isso que está voltando bastante coisa e tipo a Sanguine eu e o Gui acho que todo mundo já tentou jogar de Eldritch no LB enfim então tipo a Sanguine todo mundo sabe que se pudesse usar 40 a gente usava e usava um Lord ai então tipo dando a 2 ou dando a 1 ou até a Crusade se a Crusade for a 1 e a Sanguine continuar a 3 já dá aquela calmada eu não sei se as duas tomam mas uma das duas vão tomar ai tem o Endym que o Henrique falou que pode ser que venha a 2 eu acho difícil que eu acho que é muito difícil ela venha a 2 porque tem outras coisas que podem sair agora e se ela vier a 2 e mais alguma coisa ai tipo vira tipo muito forte é eu acho que vai voltar ela a 2 e o Electron White e tipo algum desses aqui banidos pode voltar mas eu acho que se voltar tipo voltar que nem o Gui falou voltar esse Endym é Electron White mais 1 ai o Pendulum vai ser superior a quase tudo eu acho que vai ser tipo muito forte então eu acho que o Endym continua aí ai a gente tem o o True King ai é True King não sei o True Draco mano o True Draco não tá fazendo nada no meta tanto que a gente tem a Trap que vai voltar a 3 isso é certeza e eu acho que ele vai tipo começar a tirar aos poucos mas o Master Piece não volta se o Master Piece voltar um dia vai tá tudo a 3 o Master Piece é a 1 e olha lá então tipo mano acho que voltar ele a 2 ou até a 3 fica bem ok porque o deck morre pra Lightning Storm o deck morre pra Arpa qualquer coisa mano o deck tá tipo totalmente frágil ao meta hoje é se voltar essas coisas e tem a Diagran que também tá 1 então tipo ele não tem uma consistência tão se voltar vai tipo ser uma um deck tipo um rogue vai ser um deck chato as vezes que tipo você vai jogar um torneio vai pegar e vai falar puta que pariu foda vai ser um anti-meta não vai ser o meta vai continuar o que tá sendo hoje um anti-meta no máximo um torneio uns 3, 2 tipo nada desbalanceado vai diversificar mais o meta e vai dar oportunidade pra outros decks eu também acho a cara de Wink pediu pra colocar explica aí o que você acha que tem que colocar ah eu acho que como eu falei da questão do Colossus tem muita handtraps se você for contar por exemplo em todo quase todos os meus decks pelo menos eu uso 12 handtraps então tipo usar uma Khaled não tem muitas cartas que param handtraps óbvio que tem bicho que nega com uma blusa você faz a blusa antes mas eu acho que a Khaled tipo você tem 3 3x, 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 3x aqui todo mundo usa pra parar bem-tempo pra parar curses não é sanguínea então tipo uma Khaled ou voltar a 2x ou voltar a 3x vai ser legal porque ninguém mais usa a Khaled tipo quase ninguém usa a Khaled porque é a 1x tá ligado se voltar a 2x, 3x eu acho que não vai fazer tanta diferença eu nem sei porque foi a 1x porque eu acho que não é uma carta tão boa tipo assim absurda pra ir a 1x eu acho que voltar a 2x ou A3 é bacana. É, eu tenho a opinião diferente, porque eu acho que, tipo, a Kalid A3, e ela não é 11 por turn, então se você tomar 3 handtrap, você vai dar 3 Kalid e você vai passar por um campo acúmulo. É, eu acho que A2 é sua, né? Porque a Kalid vai te proteger da punição, porque o jogo hoje é punir. Nibiru puni, Lighting Storm puni, Arpia puni, Dark Lord no more puni, handtrap puni, então, tipo, você quer fazer o combo, você toma handtrap, você não faz. Aí você passa. Aí você faz o combo, toma Lighting Storm e passa. Lógico que é, a Kalid não vai ligar a Lighting Storm, mas enfim, o jogo tá de punição. Então eu acho que a Kalid, talvez, tipo, você ter A3, você vai ser menos punido. Acho que se voltar a 2, eu quando era A3 eu usava a 2, ou, tipo, quando eu precisar eu dependia, tipo, por exemplo, se tivesse 3 e eu jogasse Prankits hoje, eu colocaria 3 porque o Prankits é muito vulnerável. Então, aí tá, por exemplo, o Prankits você dá normal, faz o Link 1, você toma uma Ashe, você normalmente passa. Aí, beleza, você tem a Kalid, mano, você vai passar com combo, você vai passar com 2 High Geek e ainda mais, você ainda pode passar com a Half Storm. Então, tipo, eu acho que a Kalid A1 protege de você não tomar isso sempre. É, eu acho que A3, como o Gui falou, é muito absurdo porque também tem vários decks que envolvem Grave, por exemplo, se você der um no Miis, não só pra tirar punição, pra usar a compra, por exemplo, se a Arpa voltar. Se der uma Kalid na Arpa... Ela é uma carta tanto defensiva como ofensiva. Ela pode, tipo, te ajudar a combar e pode te ajudar o oponente não combar. Eu acho que é uma carta que poderia voltar a 2, eu acho que 3 é muito absurdo porque, como, por exemplo, o Elch também, se tomar alguma interação, às vezes, para o Prankits. Prankits, a gente sabe, a gente vê bastante, o Prankits é muito vulnerável, a gente Trap, muito, tipo, muito. Você toma, você... Putz, eu não tenho mais o que fazer. Mas se você não toma, você... Então, tipo, é que nem o Gui falou, tirar a punição, você vai ser menos punido no jogo. É. Aí a gente tem aqui o Dungeon, que vai vir um novo arquétipo de Reptile, que eu acho, caramba, eu falei duas palavras sobre isso agora. Vai vir um novo arquétipo Reptile, falei de novo, que ele é um bom deck, ele vai ser, tipo, um anti-meta, mas... Tirando ele... Vai ser um filtro draco da vida. É, talvez, sei lá. Mas, tipo, tirando ele, o Dungeon, tipo, você não vê mais decks, assim, abusando dos Dungeon, porque você vai tomar um Nibiru. Então, por que você vai abusar de Dungeon? É, antigamente, você só via Dungeon, velho. Você, tipo, usava qualquer coisa Dungeon. Tudo Dungeon. Hoje, não. Tipo, você vê... Você tem um ou outro deck que usa, por exemplo, o Burn and Abel, que saiu da lista. São poucas as listas que você usa o Dungeon. No máximo, um, dois Dungeon. O Tsukunoko, a cabrinha lá. O Jackalope. É, o Jackalope. E a Ness. E a Ness. Porque a Ness vai virar qualquer um dos dois. Então, tipo... Contra. Então, mano, eu acho que pode ser que ele volte a dois. Voltar a três, não. Voltar a três, eu não sei. E talvez um Dungeon, né? Tipo, os três que estão na lista voltem. Talvez a cobrinha volte a dois. Acho que o Tsukunoko ou o Jackalope... É, pode ser que um dos dois... Pode ser que dos três, dos três Dungeons que estão na lista, um deles volta a dois. Acho que a Ness poderia voltar a dois. Eu gostava da Ness. Eu acho a Ness mais problemática. Porque a Ness vai buscar aquele Dungeon que você precisa. É, mas tipo, assim... O Dungeon, como você falou, tem em Nibiru. Então, tipo... É. Eu acho que um deles vai voltar. É. Aí a gente vem pras Caxas a três. Isso aqui vai voltar a três, mano? Isso aí, tipo, já era. A Konami sempre faz isso. Tipo, tá a um, aí volta a dois, depois volta a três. Às vezes, tipo, voltar direto... É dificilmente volta direto. Não, ele volta a dois, porque ele é... Ele é teimoso. E volta a três. Inclusive, Konami, volta a Lightstage, porque não é apelão, e a Terraforma a dois. Tamo junto. Terraforma a dois, não. Mas a Lightstage a três, ok. Porque aí você não vai ter mais Anaconda, a Trigstar não vai fazer nem Cosgas. É, isso foi. Não, mas aí comba a Corcuxi. Não, porque você não tem a Mermaid. É, mas comba. Como? Você vai fazer... Você vai fazer esponja de bicho. Ah, mano, mas eu acho difícil. Ah, talvez. Você dá, tipo, Lightstage, busca Cairobine, Special Cairobine, normal Augusto e Galaterra. Mas eu não sei. Não sei. Isso aqui vai voltar a três. Talvez a Lightstage também volta. E o Bardish, mano, nenhuma build, nenhuma build vai usar a três. No máximo dois. Estourando dois. Porque o Fentonite joga, mas não é um deck, tipo, é um Rogue. E ele não é absurdo, mano. Então, no máximo, no máximo mesmo, ele vai voltar a três. É, a... Um. No máximo, no máximo, alguém vai usar a dois. Então, tipo, mano, ele vai voltar a três. Eu acho que, tipo, hoje, como muitos decks, a maioria dos decks usam, abusam do extra. É, fazendo sincro, fazendo link, fazendo fusão. Então, eu acho que voltar a três não vai usar a três. Não, você olha, tipo, por exemplo, quando ele tava a três, antes dele ser banido. Mano, nenhuma build você usava a três. No máximo, você usava a dois. Então, tipo, ele foi banido, aí ele voltou a um. Vamos ver, voltou a um, tá ok, tá ok. Então, volta a três, foda-se. Porque hoje você toma, tipo, beleza, você citou lá fogbrage, porque antes o problema dele era o Orkust. Aí, tipo, não tem Orkust. Entre aspas, não tem mais Orkust. Não tem Orkust. Porque antes você passava com o Orkust, com o Fog, com o... Isso, aí você passava com o Jim Gears protegendo as setadas. Hoje, mano, se você quiser fazer a DFD. É difícil você passar assim, porque você vai tomar um Nibiru. E você pode tomar um Ash, você pode tomar um Impermiss, como a gente tá falando, a gente tá botando na mesma toga com ela várias vezes, tem muita Reddraft. E tem muita coisa, tipo... É, tipo, Lightstorm. Então, mano, eu acho que ele vai voltar a três, porque você, beleza, você citou lá, passou. A pena. Aí ele vai dar pena ou vai dar Lightstream e Storm. Acabou, mano. Tipo, todo o como que você fez pra acertar já era. Ah, então, tipo, acho que se voltar a três, acho que não volta a três, eu acho que não volta a dois. Não, eu acho que não volta a três. Mas se voltar a três, ninguém vai usar a três. E quem usa a três, deve ter que usar a pote. E também, se voltar a três, pode ser que seja o Fentonite puro, mas ele não vai abusar no sentido assim, porque ele já vai ter gasto muito recurso. Talvez ele faça só mais um e olha lá. Vai fazer dois no máximo? Estourando. É. Bom, então é isso que a gente acha da lista. Deixa nos comentários aqui o que você achou, do que a gente comentou, se você achou que faltou carta, faltou carta, ou tipo, tem carta a mais. e deixa seu like pra continuar, o YouTube continuar mandando pra você os nossos vídeos. E se inscreva pra ajudar a nós a comprar um Weldash. Inscreva, ativa o sininho, porque sem o sininho, se o YouTube não colabora a nós, aí tem que dar like, tem que dar sininho pra notificar. Então, tem que ativar o sininho pra notificar. Aí, quando você ativar o sininho, tem que colocar nas configurações lá, tá? É nóis. Tchau.